Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja assim, tendo um dia maravilhoso, porque hoje eu vou levar vocês para conhecer comigo a Biblioteca Vila Lobos. A Biblioteca Vila Lobos fica ali na Estação Jaguaré, compra os melhores livros, também como você fazer reservas, né, dos livros que você está atuindo de pegar e vai ficar tudo bem mais rapidinho para você. Então, bora! Antes de sair, eu vou esquentar essa marmita aqui para eu poder almoçar no parque. Eu vou colocar também nessa bolsa maravilhosa que vai deixar quentinho até a hora do almoço. Tchau! 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 Pra fazer a carteirinha, você só precisa levar um documento com foto e um comprovante de residência. Você também pode levar 5 livros pra casa e ficar com ele por até 15 dias. Mas não se preocupa, que dá pra você renovar por telefone ou pelo site. Aqui nós já estamos dentro da biblioteca e eu vou mostrar pra vocês bem em silêncio, tá bom? Dá uma olhada como é lindo. São 3 andares. Aqui você encontra os DVDs com filmes e séries. E aqui ao lado, na parte de trás, tem vários computadores. Nele você pode assistir todos esses filmes, estudar e até trabalhar se você quiser, viu? Encontra aqui em cima, literatura brasileira. Olha esse tanto de livro maravilhoso que tem aqui. Também tem literatura internacional. Muito livro de ficção, de suspense e terror. E também muito romance. Tem também trilogias, sagas e séries. Esse aí eu ainda peguei meus livros. E agora eu vou almoçar. Com a mamita que eu trouxe da minha casa. Agora eu tô indo pra casa. Peguei dois livros aqui. Duas biografias. Que eu vou fazer pra vocês. Uma resenha. Vamos falar sobre eles. E vamos ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Mas são livros bem legais, viu? Polêmicos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. No outro dia de hoje, um abraço. Tchau, tchau.